E aí é 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 Não está ali! Não está ali no tulo! Espera! Está maluco! Pode dar o olho nas milhas, não. Não está maluco à mão! Beleza do tulo! Não fazia um poste ainda. Que poste? O que poste você não fazia? Não está saindo daqui! Está caindo! Ahahahahahah! Não está longe. Não está ficando. Ahahahahahahahah! Ahah... Pode dar o olho naquela época! Eu vou vir pro que dou! Bole pro que dou, no mundo inteiro! o 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